Oh! 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 Ai, 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 nem dormia pra te olhar Coisinha bonita, esqueima-se luz, sentir-te o apelo, ai Jesus, ai Jesus Coisinha bonita, é um raio de luz, se um dia te apanha, ai Jesus, ai Jesus Vai só dar eu e tu Ai Jesus, ai Jesus Vai só dar eu e tu Baila comigo amor, baila comigo Baila comigo e faz-me vibrar Baila comigo amor, baila comigo E dá-me o fogo do teu beijar Quando tu bailas eu fico louca por ti Ai tu bem sabes, foi assim quando te vi Quero dançar com o meu corpo junto ao teu E abraçar-te, sentir que és só meu Baila comigo amor, baila comigo Baila comigo e faz-me vibrar Baila comigo amor, baila comigo E dá-me o fogo do teu beijar Eles são todos iguais, eles são todos iguais Não acredito em nenhum Eles são todos iguais No inferno ou no céu, vem a diabo escolha um Eles são todos iguais Eles são todos iguais, eles são todos iguais Não acredito em nenhum Eles são todos iguais No inferno ou no céu, vem a diabo escolha um O meu homem vai para o céu e diz que gosta de mim Ainda dá uma pra caixa, gosta de viver assim O meu vai para o inferno porque embora não pareça Já por três vezes me pôs dois Já por três vezes me pôs, dois bonecos de cabeça Eles são todos iguais, eles são todos iguais Não acredito em nenhum Eles são todos iguais No inferno ou no céu, vem a diabo escolha um Ainda não, vem a diabo escolha um